Oi pessoal, tudo bom? Estou no aeroparco! Ó, o Nino e a Betinha aqui E pra quem não viu no Snapchat, pra quem não sabe o que tá acontecendo, não viu no Insta, pra quem não me segue A gente tá indo pra Orlando, pra Disney A Nina tá indo fazer um trabalho lá E a gente tá indo passear, entendeu? Porque a família falou assim, ah, vamos todo mundo, vamos fazer uma viagem em família Vamos aproveitar Então a Nina tá indo trabalhar e a gente vai acompanhar e passear E agora a gente tá no Free Shop Já já a gente vai embarcar E eu já perdi minha mãe já Mas tudo bem, a gente vai pro portão e a gente se encontra Bom, agora estamos todos sentadinhos aqui, ó Beto e o Nino que eu já mostrei, a Nina, a Mami e o Daddy A Nina vai tomar remédio pra dormir E olha essa cena, gente Meu pai, olha aqui, pai Olha a colinha na mão, olha a colinha Olha a colinha Meu pai tem a técnica já Ele tá colocando as cílias postiços Ele coloca as cílias postiços na minha mãe todo dia E ele tá colocando no meio do aeroporto, né? Por que não? Por que não colocar as cílias postiços pra entrar no avião e dormir por cinco horinhas? Maravilhoso, maravilhoso Ó, gente, pedi uma saladinha e um suquinho de laranja pra comer antes de entrar no avião Porque eu não tomei café da manhã, eu morrendo de comer Salada com frango Bom, já embarcamos, vai decolar Tem filminho pra assistir aqui E lá, eu não vou, ó, tá gostando? Chegamos em Miami A gente deu uma passeadinha aqui no free shop Já pegou as malas Já deixamos as malas E agora a gente tá esperando pra embarcar pra Orlando Não dá muito o que mostrar aqui no aeroporto pra vocês Além dessa cara de sono Chegamos no hotel E eu vou dividir quarto com quem? Lógico, com a princesa A gente vai dormir juntinho numa cama queen E eu vou tomar banho e vou dormir porque eu tô podre E amanhã a gente conversa mais Ó, tô toda vermelha Bom dia Já tomamos café da manhã Já estamos arrumadas E a gente vai passear agora Fazer Nina Secret Store Vamos fazer comprinhas Fazendo assim, comprinhas Porque a gente não vai comprar muita coisa E agora a gente vai passear Deixa eu mostrar onde a gente tá Olha onde a gente tá Aqui é o Camila Centro Aurentes Todo decorado pro Halloween E agora a gente vai na Yes Brasil Pegar o chip de celular pra ter internet E ver o que que tem também Tem óculos Tem algumas coisas de eletrônicos Bom, estamos aqui na Yes Brasil Agora eu tô com chip Tô com internet Vou poder vlogar muito E eu comprei um drone Comprei esse drone aqui Faz um tempo que o Leandro tá falando Compre um drone Vai ser legal pra suas filmagens Eu acho que é mais o que ele quer brincar Aí eu falei, tá bom né Aí eu vou comprar esse drone E vou fazer filmagens legais Pra vocês com ele Sério, eu comprei um drone Gente, eu comprei um drone Na Yes Brasil Agora é hora de fazer comprinhas de fantasia Nessa loja aqui É o Paris City E tem fantasia de tudo Vamos escolher nossa fantasia pro Halloween Porque a gente vai passar o Halloween aqui Estou emocionada, gente Eu sempre quis passar o Halloween aqui Ó, aqui estão as fantasias Aqui é a fantasia de criança Ali tem as... Não, tem muita coisa, gente Tem muita coisa legal Tem muita coisa Ó, todo mundo experimentando as fantasias Eu tô com a fantasia de Ana A Betinha tá de Branca de Neve A Mami vai de Malévola E a Lina tá de... Cadê a Elsa? É igual Só que a gente não vai assim A gente vai de princesa zumbi Já compramos nossas fantasias Agora a gente veio pro Millenium Mall E a gente vai fazer Se tiver algum saco A gente vai na Apple E a gente vai dar uma passeada no shopping Gente Estamos aqui no Millenium A gente deu uma passadinha na loja da Apple Pra ver, pra agendar Pra consertar alguns iPhones Até o iPhone da Claudinha Claudinha, eu tô levando seu iPhone pra consertar O do Leandro também Que tava muito ruim E a gente tava lá vendo as coisas Eu tô louca pelo Apple Watch Eu já vim querendo o Apple Watch Mas eu ainda não consegui me decidir Se eu vou levar ou não Vou pensar mais sobre o assunto Vou deixar pra outro dia E agora a gente vai comer na praia de alimentação Aqui, ó Fome, fome Fome, fome Eu escolher mais alguma coisa E eu tipo, ah, milho Tem pepino, tem tomate Tem cenoura ralada E tem ovo Eu não sei onde o ovo tá Mas ele tá em algum lugar aqui A minha mãe tá escolhendo roupa de cama Estão destruindo a decoração da cama Pra ver se o negócio é de algodão Pra ver se não é Gente, tá muito engraçado Todo mundo quer comprar alguma coisa Ou sempre gostou de alguma coisa Quando vem viajar Mas aí todo mundo tá se decepcionando Tá ficando chateado Meu pai adora ver panela E ele tá triste Porque as panelas tão muito caras A minha mãe tá triste Porque a roupa de cama tá cara Tá todo mundo ficando chateado Vai ver o que quer E tá ficando chateado E não tão comprando Eu tô na água aqui, ó Voltamos pro hotel E a gente fez O que que a gente comprou, Nina? Que chegou Uma câmera da Canon Que se chama G7X Ela... Cadê a caixinha? Ali a caixinha Eu joguei a minha no chão Essa caixinha aqui, ó Canon PowerShot G7X Ela tem... Ela é pequenininha Deixa eu mostrar a sua, Nina Porque eu tô filmando com ela no momento Ó, ela é pequenininha Não é tão levinha Tão pequenininha assim Mas ela tem essa lente Lente, não Esse visor que levanta, ó E você pode se assistir Gravando vlog E aí veio tipo um kit Com um monte de coisa Com chip Com bateria extra Um monte de coisa A gente tá aqui fuçando Na cama Ai, deitadinha na câmera Testando a câmera Deitadinha na câmera? Opa, deitadinha na cama Testando a câmera E aí a gente vai pra uma reunião Agora Daqui a meia horinha Daqui a meia horinha A gente vai pra uma reunião Depois nós vamos sair pra jantar Então agora a gente veio jantar A gente pediu brusqueta de entrada Nada, só que o Nino e a Betta não chegaram ainda Ah, e a gente vai comer O que você vai comer, Nina? Não sei Eu tenho algumas opções Eu vou perguntar pro pessoal Eu vou comer um salmão Ó, gente Meu prato agora pra jantar Um salmão grelhado Com puri de batata E um molho à parte E aí o pessoal pediu risoto E tem um monte de coisa aqui A Nina pediu uma pizza Já é o dia seguinte Eu esqueci de finalizar o vlog Eu tava com muito soldo Eu vou finalizar o vlog por aqui E eu e a Nina A gente conversou A gente decidiu De opinião de vocês Pelo Twitter E a gente decidiu Não fazer vlog Fazer só snaps E minha mãe vai fazer vlog Desses cinco dias de gravação Até porque a gente não pode Filmar muita coisa Durante a gravação E a gente já fez muitos vlogs Na Disney Então eu e a Nina Vamos fazer snaps E minha mãe vai fazer vlogs Eu vou deixar o canal Da minha mãe aqui Que é Marisa Santina Lá vai ter vlog de tudo E aí depois que passam Os dias da gravação Nós vamos decidir ainda Se eu e a Nina Vamos intercalar um vlog Um dia em cada canal Mas fiquem ligadinhas Me acompanhem pelo Snap Fabi Santina E pelo Instagram E tudo mais Beijo Tchau